Quando vocês quiserem. Olá! Que bom te ver aqui nesse vídeo. Eu e o Barbosa vamos fazer hoje um comparativo entre duas bacias, sendo uma delas convencional e a outra acoplada. Antes disso, dá uma olhadinha aqui nos cards aqui em cima, que eu tenho um unboxing de cada uma delas para você conferir cada detalhe. E aí você volta para a gente assistir esse vídeo juntos e entender quais são as diferenças da convencional para a acoplada que você decidir aí na sua casa. O que você acha, Barbosa? O que vai dar? Eu acho que vai ser um vídeo muito bacana e é o primeiro vídeo que a gente faz comparativo. E vai vir muito mais ainda nesse mês aqui para você tomar a melhor decisão na hora de comprar o seu material, comprar a sua bacia, a sua torneira. Então você não perde por esperar. Eu vou defender hoje a bacia convencional, porque, convenhamos, ela existe há tanto tempo. Você já é um fiozinho, né? Convencional, você já é um cara muito tradicionalzinho. Tradicional! Eu tenho certeza que na sua casa você tem uma convencional e eu vou te explicar por que ela é melhor só nesse vídeo. Mas a outra também dizem que é bom. Você tirou que eles têm uma bacia convencional em casa. Eu tenho certeza. Deixa aí nos comentários. Vamos começar já assim então? Qual a bacia que você usa? Qual que você tem na sua casa? Vamos decidir agora então qual que é melhor? Bom, primeiro ponto sobre essa. Eu tenho certeza que na sua casa já tem uma válvula de descarga instalada na parede. Certo? Bem, eu acho que não. E aí, se não tiver, o que faz? Se não tiver uma válvula de descarga instalada na parede, a melhor opção é uma caixa acoplada. Por quê? Você já compra a bacia, tem alguns modelos e esse modelo que a gente está vendo aqui é um kit. Então ele já vem com a bacia e com a caixa acoplada que a gente está aqui na mesa aqui para mostrar para vocês. Esse kit ele já vem completo. Então você instala a caixa na bacia e você já tem tudo facilmente. A única coisa que você vai precisar, eu vou tirar aqui um coelhinho da cartola, que é uma ligação flexível. Então é muito mais simples, além de você não precisar quebrar a parede também, né? Porque eu acho que se você não tiver lá, você não precisar quebrar a parede. Eu acho que eu ganhei essa, né? Ganhou, ganhou. No termo praticidade, então, caso você não tenha nenhuma bacia aí na sua casa, realmente é muito mais fácil a caixa acoplada, porque ela não vai precisar dessa quebradeira toda. Basta conectar aí a parte da água para que chegue a água até a sua bacia e saia também seu menor problema. Você só vai precisar ter um ponto de água, claro, né? E aí se você usa a ducha higiênica também, ou você tem dois pontos de água, um para a bacia, para a caixa, que você vai ligar a ligação flexível na caixa, para encher a caixa, e o outro ponto para a ducha higiênica. Caso contrário, tem uma pecinha chamada junção, se você só tiver um ponto. A gente vai colocar no vídeo aí, a gente vai pedir para o Thiago, nosso editor master. Vocês conhecem o Thiago, né? Vocês conhecem, né? Colocar essa pecinha que a gente chama de junção T, e aí você pode utilizar para fazer essa divisão da ducha e da caixa. Perfeito. Olha, de design, eu ia até tentar competir, mas os dois modelos são sensacionais. Então, em termos de beleza, tenho certeza que você está muito bem servido e muito bem servida aí na sua casa. É, nesse caso, Lucas, eu vou concordar com você, porque eu gosto dos traços rap, mas a robustez da Carrara, que é um clássico. Vale a pena lembrar que esse aqui é o modelo Carrara convencional, e esse aqui é o kit quadra. Então, fica de olho que os links estão aí nos comentários, na verdade, nas descrições para vocês. Fechou? Um detalhe bem legal, que vale a pena. E aí, isso acontece aqui, nesses dois modelinhos que a gente está mostrando para vocês, mas também em outros modelos, que é a questão do parafuso de fixação. Nessa bacia, no kit quadra, o parafuso de fixação, vou pedir para o Thiago mostrar aí para vocês, esse aqui é um parafuso SP-13. Essa denominação é da DECA. Tem outros fornecedores também que têm esse mesmo parafuso. Já na bacia convencional, a gente vai utilizar outro parafuso, que é o SP-121. O SP-121, tá fiado aí, cara. Nossa velha, que massa. Então, o SP-121 é o parafuso lateral, e esse aqui é um parafuso na vertical, né? Bom, um ponto importante, que vocês não podem deixar de lembrar, são esses itens necessários na hora de instalar. Infelizmente, eu perco nesse quesito, porque eu tenho só a bacia aqui, então, no caso de quem está precisando do assento, da ligação flexível para quem tem caixa acoplada, para quem tem tubo de ligação na convencional, bem como anel de vedação, esse kit de instalação que são os parafusos que o Barbosa acabou de comentar, e a parte da válvula de descarga, esse aqui acaba perdendo justamente por isso. Tendo em vista aqui, estamos falando de um kit, que é o do Barbosa, né? E o meu é só a bacia. Então, depende muito da sua necessidade. Se você quiser só trocar a bacia, tá aqui, perfeito, pode levar, clica no link. Caso contrário, o kit vai ser muito melhor para você, eu tenho a menor dúvida. E, ah, aproveite as ofertas, que a gente está com muito produto, muitas louças, metais, em promoção no nosso site, tá? Agora, um detalhe bem legal, como é que você diferencia, né? Como é que você sabe, se tiver só as bacias, se não tiver a caixa aqui, né? Como a gente comentou com vocês, que é uma bacia convencional ou uma bacia para caixa acoplada? A diferença, o Tiago vai mostrar para vocês também, está aqui na parte traseira da bacia, né? A gente tem esse detalhe aqui, que é onde a gente encaixa, né? Tem pecinha aqui para encaixar a... A caixa acoplada. Para encaixar a caixa acoplada e também atrás da bacia, a bacia convencional tem um lugarzinho para você colocar o tubo de ligação. Você liga da parede, né? Até a bacia. Ficou claro, então, que esse aqui é um kit, então todas as peças necessárias para instalação e uso já acompanham na caixa. Enquanto a bacia é convencional, não vai nenhum desses itens. Mas fica tranquilo, porque o nosso time de atendimento é especialista em produtos e consegue te ajudar com a maior tranquilidade. Na hora de selecionar o anel de vedação, o tubo de ligação, o parafuso de fixação... O assento adequado também. O assento correto para que fique tão bonito quanto a bacia e também fique ergonômico no seu dia a dia, bem como a válvula de descarga. Acredito, pessoal, agora que você faz uma escolha excelente, né, Barro? Com certeza. E lembrar que é também questão de gosto, né? Quando a gente fala em termos de qualidade, as duas têm uma qualidade excelente, né? A gente está comparando aqui dois modelos distintos, mas da mesma marca, da Deca. Então, você já conhece a qualidade que a Deca imprime nos produtos dela. Então, é questão de gosto, de design, às vezes de praticidade também, né? Como a gente comentou do uso da válvula. Se já tiver a válvula, é mais fácil, às vezes, você usar uma bacia convencional ou se você realmente quiser e gostar de um ambiente que tenha essa robustez da caixa, simplicidade também da troca, da manutenção ali do mecanismo, você opta pela caixa acoplada, né? Bacia com caixa acoplada. E com isso, eu acho que a galera já está ciente aí, né? Nosso primeiro vídeo eu gostei, cara. Vamos fazer mais? Vamos! Vamos para o próximo? Forte abraço para vocês! Forte abraço para vocês!